Após a derrota do Atlético para o Fluminense na Libertadores, muitos torcedores começaram a pedir a cabeça de Gabriel Milito no comando do Atlético. Será que ele deve mesmo ser demitido? O Atlético ainda pode voar alto nessa temporada? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, mas antes, deixa o like, é muito importante, se inscreve no canal para não perderem o conteúdo e não vacila. Muita gente ainda não fez o cadastro no Clube Mega Sorteios para participar de mil reais em produtos oficiais do clube toda semana. Galera, é muito fácil e tem um método que você consegue participar de graça. Como assim, Ricardo, participar de graça? Vai estar um link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, você vai clicar, vai para a página do Clube Mega Sorteios. Depois você clica em quero concorrer, aí você vai colocar o seu nome e o seu WhatsApp, você vai receber um passo a passo no seu WhatsApp. Vai fazer um cadastro em uma plataforma, o valor volta para você dobrado, galera. Então é muito fácil participar, você consegue participar de graça desse sorteio de mil reais em produtos oficiais do Galo toda semana. Então pega o link do comentário fixado, faz o seu cadastro, é sempre sendo seguro. Eu já fiz o meu, só está faltando você participar. Combinado? Qualquer dúvida me manda um direct lá no Instagram, Ricardo Alencalvo Cial. Vamos falar do Galo, bora trazer agora alguns questionamentos em cima do Milito. Vou dar a minha posição, vou dar a minha opinião a respeito, se eu acho que deve se trocar o comando técnico, mas primeiro vamos falar do que está pegando o Milito. Primeiro, eu queria fazer algumas perguntas, se eu participasse das coletivas pós-jogos, porque tem alguns posicionamentos do Milito, algumas escolhas do Milito que são muito questionáveis. Primeiro, por que insistir em um esquema que não está dando certo há muito tempo? Ah, Ricardo, mas o Galo classificou contra o São Paulo, galera. Classificou na continha do chá, jogando mal os dois jogos. Essa é a verdade. Lá, beleza, contra o São Paulo, o Galo sem muita confiança, se fechar completamente, até foi uma boa estratégia. Mas o Galo jogou mal os dois jogos. Um time como o Galo, ele não pode se apequenar a ponta de só jogar na retranca, de só jogar esperando o erro do adversário. Agora, esse não é o clube Atlético Mineiro e o Milito não foi contratado para isso. Ele foi contratado para dar um padrão de jogo, para dar uma continuidade e para fazer o Galo protagonista. Todo mundo se lembra de quando o Milito chega lá atrás, ele fez o Atlético jogar como protagonista. Muita pós-tebola, pressão pós-perda, tinha algumas variações interessantes, mas depois daquele mês de junho terrível, parece que a confiança do time abalou completamente. Vários jogadores não conseguem mais jogar da mesma maneira e o time não engrena de jeito nenhum. No Brasileirão, taladeira abaixo, na décima colocação, mais perto da zona de rebaixamento do que no G6 do Campeonato Brasileiro. Nas Copas, vem sofrendo, mas vem passando e conhece aí a sua derrota nas cotas de finais da Copa Libertadores, jogando muito mal. E o primeiro ponto que eu quero falar é a entrevista do Milito. Você tem que ver a entrevista do Milito. Ele disse que o time jogou bem. Mesmo explicando o porquê ele acha que o time jogou bem, não podemos aceitar esse conformismo dentro do Atlético. O Paulinho falou que o time jogou bem e o Milito ainda falou que o time jogou bem. Agora, eu quero que você responda para mim nos comentários. O Atlético jogou bem contra o Fluminense? Mesmo se saísse com o empate, seria um grande resultado, mas um péssimo desempenho. A gente tem que começar a entender, galera, e separar o que é o resultado e o desempenho. O resultado, se fosse um empate de 0x0 no Maracanã, seria excelente. Agora, o desempenho seria muito ruim. Sabe por quê? Porque um time que tem um Hulk, que tem um Scarpa, que tem um Paulinho, que tem um Bernardo, Ah, mas estão jogando mal. Beleza, mas sabem jogar. Uma hora ou outra vai ter que jogar. Então, eu estou falando de nome, que tem um Arana, que tem um Alonso, que tem jogadores que a gente sabe, que sabem jogar bola, que são bons jogadores, que é um bom elenco. Sim, não pode se limitar e se apequenar, apenas se defender. O Atlético não tem uma válvula de Scarpa. Falei muito isso no pós-jogo. Um time como o Atlético, que é ser protagonista, não ter um ponta de velocidade, que desequilibra, é um absurdo. Ontem, o Keno entrou com 40 anos, né? E entortou o Palacios para achar o Lima, né? O Everson estava mal posicionado, porque saiu para tentar cortar o cruzamento. Acabou levando o gol. Falha coletiva do Atlético. Não dá para falar que foi uma falha mundial, mas quem colocou o Palacios para marcar? Foi o Milito. E ele tinha Mariano e Lianco no banco. O Lianco tinha que ter entrado. Se é para fechar e é para marcar, o Lianco é um marcador. O Palacios não é marcador. O Palacios é um jogador de velocidade. Ele é um ponta pela direita. Ele não é um jogador para entrar, para marcar. Errou o Milito. Era para o Milito ter deslocado esse carto para o meio do lugar do Bernardo e cansou. E poder colocar o Palacios. E se precisasse, deslocasse alguém do meio, de algum outro lado, para cobrir o Keno. Ele fez tudo errado. O Milito vem errando e insistindo em substituições que não dão certo. Há quanto tempo o Igor Gomes vem ganhando oportunidade e não vem entrando bem? E o Rubens? Por que o Rubens não joga? Eu queria duas perguntas. Primeiro, por que o Rubens não joga, sendo que toda vez que ele entra, ele joga bem? A segunda, porque pagaram 18 milhões no Lianco e podem pagar ainda mais, se quiser comprar mais parte dele, mais direitos econômicos. E ele não joga. E ele não entra, sendo que quando ele entrou lá atrás dos primeiros jogos com o time titular no segundo tempo, ele foi muito bem. Ele só foi muito mal com o time em reserva. Agora, com o time titular, quando ele entrou ali, no segundo tempo, ele foi muito bem. Mostrou que tem raça, sangue no olho, que marca mesmo, que é um cara doidão, né? Igual chamam ele de psicopata atleticano. Por que que ele não joga, né? Então, são questionamentos que vão fritando o Milito e ele mesmo se frita. Ele mesmo se frita, porque ele não consegue mudar. Ele insiste, insiste, insiste em algo que não dá certo. Um time que vai escolher jogar reativamente, eu falei isso ontem, no pós-jogo, a piste. Um time que vai escolher, tudo bem, é Copa, é diferente, beleza. Mas um time que vai escolher ir jogar uma Copa, se fechando, neutralizando o adversário, beleza, mas tem que ter contra-ataque. Tem que ter uma saída, senão fica defesa contra-ataque. E quando tem aposta de bola, aposta de bola improdutiva. O Scarpa virou um lateral direito, porque o Galo não tinha lateral direito. Por quê? Porque foi colocar os reservas contra o Bahia, aí tomou gol e colocou o titular, aí machucou o Sarab. Se é pra jogar com o time reserva, joga com o time reserva até o final. O torcedor não ia ficar tão chateado, se fosse todo o time reserva tomando o Bahia. Beleza, a gente já sabia do risco. Agora, vai e coloca o titular, cansa, machucou o Sarab e hoje o Sarab fez muita falta. Muita falta, não é verdade? Então, galera, sinceramente, vem acontecendo situações que vão fritando o Milito. Agora, a minha opinião, primeiro, né? A diretoria também tem sua parcela de culpa, porque não deu pro Milito ainda um material humano que ele é capaz de encontrar soluções. Se o Milito tivesse dois pontas rápidos e habilidosos, tenho certeza que ele também poderia mudar alguma situação. Se ele tivesse ali um meia armador de muita qualidade, o Bernardo nunca foi meia. Ele começou a jogar... Desculpa. O Bernardo nunca foi meia. Ele conheceu jogar de meia lá na Europa, mas ele não é um armador, não é uma camisa dessa. Ele foi improvisado lá, deu certo lá e não tá dando certo no Atlético. Então, o que que acontece, galera? Eu, sinceramente, vejo com maus olhos algumas decisões do Milito, mas eu acho que nesse momento trocar o treinador seria pior. Porque no mercado, o único nome de consenso da maioria é um nome que sempre abandona a gente no final do ano, que é o Cuca. Então, eu já tô cansado de treinador que chega no galo e sai do galo. Eu prefiro insistir em um treinador, cobrar pra que ele mude, insistir pra que ele entenda, igual o Milito. Eu vou cobrar do Milito mesmo. Tá na hora de cobrar. Cobrar ele substituições diferentes, cobrar dele variações táticas, cobrar dele pra ele cobrar a diretoria também. Agora não dá mais pra contratar pro ano que vem. Eu prefiro insistir em um treinador que mostrou que conseguiu... Que quando o Atlético criava muito, a defesa sofreu. Ele consertou a defesa e o ataque tem que melhorar. Então, ele tem que achar esse equilíbrio, né? E eu acho que ele pode encontrar esse equilíbrio, mas ele tem que ser cobrado demais. E ele tem, assim, da mesma maneira que ele mudou a forma de jogar pro galo começar a sofrer menos gols, ele tem que descobrir o que ele errou lá na frente. Que o Hulk não pode jogar longe do Paulinho. O Scarpa tem que jogar mais perto deles também e tem que parar de ficar marcando tanto. Galera, o Scarpa tá sendo sacrificado no galo. Então, é muita coisa pra falar. Se a gente for tocar em assunto por assunto, galera, a gente vai fazer um vídeo de 15 minutos. E eu não queria fazer isso. Eu queria fazer um vídeo rápido pra gente tratar só desse assunto do Milito. Mas, na minha opinião, não é hora de trocar o treinador. O alerta tá ligado. O alerta tá ligado, beleza. Vamos cobrar bastante do Milito. Mas eu acho que trocar o treinador nesse momento, no meio dessas... Da semifinal da Copa do Brasil e das quartas da Libertadores, seria um grande erro. Tá? Na minha opinião. Mas eu queria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo. Não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e corre lá pra participar do sorteio dos mil reais em produtos oficiais do galo. Tá? É muito simples. Eu já ensinei pra vocês no início do vídeo. Beleza? O link vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Tamo junto.